Oi a todos, hoje vou fazer um martini de melancia. É um coquetel refrescante, feito para o verão e o meu preferido. Neste coquetel vou usar vodka, suma de lima, suma de maçã e melancia. Para fazer, vamos precisar do shaker, do strainer, double strainer, muddle, bar spoon, medidores e do martini glass. Vamos começar por esmagar a melancia. Tenho mais ou menos 100 gramas de melancia aqui. Esmagam bem a melancia até ficar mais ou menos com esta quantidade. Agora, podemos juntar a vodka. Vou usar 50 ml de vodka. Depois disso, adicionamos o suma de maçã. Vou usar 25 ml de suma de maçã. E vou usar 10 ml de suma de lima. E ancham o vosso boston glass com ice. E está pronto para fazer um shake. Agora, o vosso coquetel está pronto para pôr no copo. Usa um strainer. O double strainer, para não deixar que nenhum pedaço de melancia vá para o vosso coquetel. Agora, só temos que embelezar o nosso coquetel com o garnish. De um pedaço de melancia, assim, vamos cortar uma fatia mais ou menos deste tamanho. Depois, para que ela possa encaixar no copo, cortamos um bocadinho aqui. E já podemos pôr no nosso copo. E aqui está o nosso martini de melancia. Espero que tenham gostado. See you soon!